Fala pessoal, tudo bem com vocês? HCR aqui. E no vídeo de hoje vamos ver as atualizações do Fortnite na sua nova temporada, no seu novo capítulo e assim melhorar de uma vez por todas a performance, evitando stutterings travadas, quedas bruscas de FPS e também reduzir bastante o seu input lag e assim melhorando a sua gameplay em qualquer uma das suas configurações, tudo bem? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda demais que eu tô trazendo vídeo pra vocês. Vamos lá pro vídeo. Fala pessoal, tá querendo deixar o seu computador, o seu notebook super seguro e ainda assim não perder nada de FPS, na verdade em alguns casos pode até aumentar de forma super silenciosa, não vai te atrapalhar, não vai ter nenhum tipo de notificação. Conheça aqui o Carpeskin, é uma ferramenta, no caso é um antivírus super discreto, o mais recomendado do mundo, que tem modo gamer, tem modo notificação zero, tem modo realmente de tecnologia super avançada, super recomendado por todo mundo que entende da área. Eu, em tudo que eu já trouxe aqui pro canal, recomendo demais essa ferramenta e na hora que for assinar o plano, pessoal, simplesmente cliquem aqui em código promocional, escrevam HSR exatamente como está aqui, ativem e o valor que já era promocional vai entrar mais 30% de desconto. Vocês podem deixar o seu PC e notebook seguro e ainda assim não perder o seu FPS. Não percam essa chance. Primeira coisa, pessoal, vamos começar pelas configurações do Windows, do seu sistema. Seja Windows 10 ou Windows 11, vocês podem seguir exatamente tudo que eu mostrar aqui, tudo bem? A primeira coisa que eu posso mostrar pra vocês é, quando você clicar no botão do Windows, digite avançado, até exibir as configurações avançadas de configuração e de iluminação de imagem do seu Windows, tá? Configurações e vocês vão deixar exatamente aqui como está esse meu. Marcando essas duas opções de baixo, essas duas e esse. E como é que faz, por exemplo, de vocês talvez esteja assim, tudo marcado. Vocês vão clicar aqui, ó, pra desmarcar tudo. Vocês podem também usar tudo desmarcado, não tem problema. Vocês vão ter só... vai ficar um pouco feio, né, visualmente, mas depende muito do que vocês querem. E eu uso assim. Eu uso esses dois, mais esses dois e esse aqui. Só pra não ficar tão estranho assim. Depois disso, pessoal, é só dar o OK aqui e dar o OK mais uma vez, fechando assim essa parte do avançado. Vamos agora para uma nova etapa que realmente é muito importante, testado no Fortnite. A configuração do modo de jogo. Digitem aqui modo de jogo ou só jogo que ele vai aparecer, tudo bem? E pro Fortnite, se você joga apenas Fortnite, eu aconselho que você use no ativado. Isso vai evitar stutterings, que são as travadas chadas que dá enquanto você joga. Então, deixem aqui o modo de jogo ativado, tudo bem? Além disso, o Xbox Game Bar desativado. Se você não utiliza o Game Pass, nem, por exemplo, a barra do Xbox para gravar suas partidas. Então, eu aconselho que vocês deixem aqui desabilitado, tá bom? Aproveitando a configuração do elemento gráfico, vocês vão clicar. Vão deixar no ativado, pra assim ele utilizar mais a sua placa de vídeo, em vez de utilizar mais o processador. Tudo bem? E vamos agora adicionar o executável do Fortnite. No meu caso, eu instalei aqui Epic Games Fortnite. Lembrando que o de vocês pode estar em outra pasta, tá? Mas o meu está aqui. Vocês vão entrar nessa pasta aqui do Fortnite Game. Binaries, Winstead 4 e esse aqui é o executável do Fortnite. Apenas esse. Os outros não são necessários que sejam adicionados. Apenas esse aqui. Adicionar. E ao adicionar, opções, alto desempenho e salvar. Feita essa configuração. Vamos agora para a configuração se você tem placa de vídeo da NVIDIA, tudo bem? Botão direito aqui, painel de controle da NVIDIA. Lembrar de deixar sempre atualizado, certo? Depois, vocês vão aqui na parte de gerenciar, configurações 3D. Pode deixar exatamente como está aqui o meu. Eu tenho um vídeo no canal específico da NVIDIA, então se você quer mais detalhes, aconselho que assista ele. Mas se não, pode deixar exatamente como está aqui o meu. Um detalhe só para o modo de latência, se você tiver geração da NVIDIA abaixo da 4000, 3060, 3070, 2060, 2070, qualquer um abaixo da 4000, vocês vão deixar aqui no ligado, tudo bem? Apenas no ligado. Além disso, eu aconselho que nessa parte aqui do cache do Criador de Sombras, vocês coloquem aqui em 10 GB, beleza? E não precisa limitar o FPS. Dentro do jogo a gente faz isso e eu vou mostrar o porquê. Em seguida, vocês vão colocar aqui com as configurações da NVIDIA, nessa parte de ajustar as configurações de cores. E na aba de avançada, essa última aqui, vocês vão colocar em 0, 2, 5, 5. Fazendo assim que os cantos escuros do mapa fiquem mais claros, tudo bem? Outra coisa e último ponto é a resolução. Sempre utilize a resolução nativa do seu PC, do seu monitor. E ao máximo de hertz que você pode aguentar, que o seu monitor aguenta. Além disso, usar as configurações de cor da NVIDIA aqui também. Com detalhe para deixar sempre no completo aqui, tudo bem? Feito isso, clica no aplicar. Aplicou, podem fechar, beleza? Vamos agora para outras configurações aqui do Windows. Vocês podem agora fazer o seguinte, pessoal. Apertem Ctrl Shift S para abrir o gerenciador de tarefas. Na aba de inicializar, vocês vão desabilitar tudo que não for necessário que inicie com o seu PC. No meu caso aqui já está tudo habilitado, então não tem nada para eu desabilitar. Mas, por exemplo, se vocês me quiserem que o Google Drive inicie, clica nele aqui, deixa clicado, clica no desabilitar e está feito. Eu fiz isso com o Microsoft Edge, o OneDrive, Spotify, mas o restante eu quero que realmente inicie. Tudo bem, pessoal? Feito isso aqui, vocês podem fechar e vamos para o próximo ponto. Para finalizar a parte do Windows mesmo, além da parte do Windows, eu vou mostrar mais uma ferramenta para depois a gente vender para o jogo e ver um comparativo. Tudo bem? Vamos agora apertar o CMD, o Pronto de Comando, esse aqui. Executa ele como administrador. E assim que abrir, vocês vão colar essas linhas aqui que estão na descrição desse vídeo, tá? É só colar aqui e dar o Enter. Ele vai realizar tanto o SF6 canal, como ele vai fazer a parte do Behavior Set Memory Usage para assim aumentar o pool de memória. Como o Fortnite é um jogo Battle Royale com um mapa gigantesco, ele precisa que as memórias RAM dele, tanto RAM como disco, estejam em total equilíbrio. Falando em disco, aperte o botão do Windows e digite em otimizar. Até apareceu desfragmentar e otimizar unidades. Veja que no meu caso aqui faz apenas um dia que eu fiz a otimização. Mas se um de vocês está escrito assim, preciso de otimização, clique aqui no otimizar e deixe ele realizar o processo. Tudo bem? Além disso, vamos esperar isso aqui ser finalizado. E como eu falei em memória RAM, pessoal, existe uma ferramenta importantíssima que é essa aqui, é o Wise Memory. Eu aconselho demais que se vocês precisam que a sua memória RAM não esteja fragmentada e que vocês precisam que esteja em 100% de utilização, vocês usem o Wise Memory. Só baixar ele aqui. Assim que baixar, vocês vão fazer uma instalação super simples, esse aqui. Assim que ele abrir como administrador, vocês vão clicar agora aqui, selecionar essas três opções, certo? E clicar no botão do otimizar. Assim que ele terminar essa otimização, toda a memória RAM que estava presa no standby list ou fragmentada vai estar livre completamente para o seu jogo. Tudo bem? E lembrando também, pessoal, que se vocês quiserem que eu conecte no seu PC para fazer essas configurações aqui, configurações avançadas e rede edit, outros scripts de CMD e configurações específicas para o seu jogo ou para reduzir o seu input lag, o seu delay, falem comigo no Instagram que por um certo valor eu faço uma otimização particular. Vou colocar aqui embaixo agora o meu Instagram. É só falar comigo que a gente faz o ajustamento de horário e por um certo valor eu conecto via Ndesk remotamente no seu PC para deixar ele o melhor possível para todos os seus jogos. Seja Fortnite ou qualquer um outro. Tudo bem? É só falar comigo. Profissionais e amadores têm falado comigo que têm tido ótimos resultados, tanto em campeonatos como melhorado a sua gameplay casual. Tudo bem? Então fale comigo que por um certo valor a gente otimiza e deixa o seu PC o melhor possível para o seu jogo. Tudo bem? Mas continuando aqui. Além disso, antes da gente entrar no jogo, aqui na Epic Games, no launch da Epic Games, vocês vão clicar nos três pontinhos, tá? Opções. E se você tem um PC um pouco mais antigo, tem um PC que realmente não precisa de tanta resolução e que você não vai utilizar as sombras do DirectX 12, que eu aconselho que não, podem desmarcar essas duas opções aqui e dar o aplicar. Tudo bem? Isso vai melhorar drasticamente o seu desempenho. Beleza, pessoal? Vamos fechar aqui. Ah, não. Fecha só aqui. Pronto. Além disso, a gente pode olhar, por exemplo, na aba de Gerenciar, verifica os arquivos. Se você tiver algum problema de tela azul, tela preta, vocês podem fazer a verificação. Mas o que eu quero mesmo aqui, deixa eu fechar, não, minimizar só. Vamos abrir a pasta realmente aqui do nosso jogo, do Fortnite, tá? E tem mais uma configuração que é no executável do jogo. Vocês vão entrar na pasta do jogo, que vocês já lembraram, porque a gente já adicionou naquela parte de GPU, de elemento gráfico. Vocês vão descer até o executável, que é esse aqui, ó. Botão direito, propriedades, compatibilidade e vão desabilitar a otimização de tela inteira. Esse aqui. Depois, clica no aplicar, dá ok e está feita essa parte também. Beleza? Só vou esperar agora finalizar a desfragmentação da memória RAM e também a parte aqui do SF6 canal. Um atalho que vocês podem fazer aqui no Ice Memory, ó. Desabilitem a opção, clica no otimizar e habilita novamente e otimizar. Dessa forma, ele vai agilizar o processo de liberação. No meu caso, acabou de liberar 2.74 GB de memória RAM que estava presa, estava fragmentada, estava perdida. E agora está livre, tudo bem? Finalizou também aqui o SF6 canal. No meu caso, não encontrou nenhuma violação de integridade, mas um de vocês pode ser que encontre. Se encontrar, não tem problema. Ele mesmo vai realizar as alterações. Tudo bem, pessoal? Vamos agora fechar e vamos para dentro do jogo. Aqui no jogo, pessoal, vamos entrar no modo criativo para ver justamente como é que está ficando o meu FPS. Eu usei as configurações padrões do Fortnite. Assim que eu entrei, ele perguntou se eu queria utilizar as configurações padrão e eu coloquei que sim. Depois, a gente vai fazer as otimizações para assim ver um comparativo realmente de como fica o FPS após otimizar o jogo, tudo bem? Como vocês podem ver aqui, pessoal, eu estou fazendo uma queda livre. Estou em torno de 220 de FPS com 69 graus da CPU, utilizando quase 100% da minha placa de vídeo. O jogo está realmente impecável, em beleza. Está muito bonito. Vejam que o frame time, que é justamente o tempo de resposta do frame, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre limitar o FPS. E ele não está limitado, por isso que o frame time está baixo, tudo bem? Se eu limitasse o FPS aqui, o frame time iria subir muito e assim aumentaria o quê? O input lag, o seu delay, tudo bem? Mas nesse caso aqui, vamos fazer as melhores configurações agora e vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu vou fechar o jogo, vou voltar para essa mesma tela e a gente vai fazer um comparativo. Mas ficou nessa média aí, entre 210 a 220, depende muito para onde eu olho. Se eu olhar aqui para o chão, ele aumenta, né? Se eu olhar para o sol, obviamente, como tem mais ray tracing, mais traços, ele vai diminuir o FPS, tudo bem? Vamos ver agora, vamos fazer as configurações, ESC, configurações e sempre tela cheia, tudo bem? Em tela cheia, você vai ter sempre o máximo da performance da sua placa de vídeo, então aqui tela cheia. Resolução, eu aconselho a nativa, mas quanto mais baixa a resolução, mais FPS você vai ter. O Vsync é interessante se você estiver tendo aquelas lágrimas no meio do jogo, tá? Mas eu não aconselho porque vai diminuir drasticamente o FPS e vai aumentar muito o frame time, o seu delay, beleza? Na parte de frames aqui, de limite de taxa de 4 e limite de FPS, eu aconselho que você deixe ou no resto do seu monitor, tudo bem? O mesmo limite do resto do seu monitor ou ilimitado. No modo de renderização, vamos mudar para o modo desempenho apenas para ver o quanto de melhora ele vai ter em relação ao FPS, tudo bem? Essa parte aqui de vídeo não tem necessidade de alterar graficamente, né? Para desempenho. Vamos continuar descendo. Essa aqui é a pré-definição, então vamos mexer manualmente que é mais interessante. O Antalyzing, que aqui sim, tira bastante FPS, eu aconselho que vocês usem ou no desligado ou no FXAA. Vamos deixar no FXAA só para não ficar tão feio. Ou claro, no DLSS. O DLSS é uma ótima opção para quem tem placa de vídeo da NVIDIA geração RTX. Mas se você não tem, utilize o FXAA que também é muito bom, tudo bem? Descendo aqui, vou deixar o FXAA para a gente fazer o teste. Resolução 3D em 50%, eu coloquei. A dinâmica precisaria estar ativo, alguma coisa em relação ao limite de FPS. Isso quer dizer que ele vai tentar sempre deixar no limite. A resolução dinâmica, ele vai deixar no jogo mais feio para ficar no limite do FPS que você marcar. Mas como eu botei ilimitado, ele não aparece. Sombras virtuais. Sombra é sempre muito pesada em jogos, então vou colocar no desligado. Lembrando que esse aqui é foco em desempenho, para ter o máximo da performance. Beleza, pessoal? Iluminação global também, que é oclusão do ambiente desligado. Os reflexos, eu aconselho que você deixe no espaço de tela ou sem. Distância de visão, vocês podem colocar no longe. Isso aqui não vai afetar a visibilidade dos players. Textura, pessoal, vamos colocar no média. Efeitos aqui no médio também, certo? O pós-processamento, isso aqui pode deixar no baixo. Não faz diferença em relação ao visual e vai melhorar bastante a performance. Beleza? Ray tracing desligado. Aqui pode desbio o FPS, mas como eu estou utilizando o MS Afterburner, que inclusive eu tenho um vídeo no canal, eu aconselho que vocês utilizem. Ele é bem interessante, porque ele mostra a temperatura e uso dos seus itens, do seu PC, dos seus hardwares. Beleza? E o restante está ok. Eu vou aplicar aqui. Ele vai pedir para reiniciar. Vamos reiniciar e na volta a gente vê. Aqui de volta, pessoal, entrei no modo criativo e vocês podem ver que a diferença está gritante completamente. Eu sei, o jogo ficou um pouco mais feio, Mas como o foco aqui é performance, eu estou utilizando o modo de desempenho agora, que a gente conseguiu ver. E o FPS, que era em torno de 210 a 220, está simplesmente em 900 de FPS. Tudo bem? Além de, claro, reduziu muito o tempo de resposta aqui, o frame time. Tá bom? O tempo de resposta que eu falo dos seus cliques, o seu input lag realmente. O jogo ficou um pouco feio? Sim, ficou um pouco feio. Mas o foco aqui é desempenho, mais FPS, menos delay, menos input lag. Vocês podem avaliar que tanto o FPS ficou incrivelmente alto, tá certo? Saiu de 200 para 1000 de FPS. Além de, o frame time que era de 3 a 4 milissegundos, agora está entre 0,7 até 1,5 de milissegundos. Ou seja, isso aqui está perfeito para você detonar no jogo realmente, detonar no seu Battle Royale do Fortnite. Eu aconselho muito que siga tudo que eu mostrei aqui, que vocês vão ter um aumento significativo de desempenho. Se acharam feio, vão aumentando aos poucos algumas coisas, até ficar, manter um FPS muito bom, alto, estável e com frame time baixo. Tudo bem? E é isso aí pessoal, sobre as melhores configurações do Fortnite na sua nova temporada, no seu novo capítulo. Eu aconselho muito que siga exatamente tudo o que eu mostrei nesse vídeo. Vocês viram que realmente aumentou em torno ali de 70, 80%. Na verdade não, foi 700 a 800%, não é mesmo? Saiu de 200 para 800 ou a 1000 de FPS. Além de frame time ter também reduzido bastante, estava entre 3 e 4 milissegundos. Reduziu para 0,8 a 1,5 milissegundos. Então eu aconselho que siga tudo o que eu fiz ali, vocês vão ter ótimos resultados no seu Fortnite. Tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo pessoal. Se gostaram, coloca aqui embaixo e passa para os seus amigos. Se é novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda demais que eu estar trazendo vídeo para vocês. E até a próxima. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.